Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial e agora nós vamos falar sobre avaliação por rubrica. Então quando que o professor se depara com esta possibilidade? Quando ele está montando uma atividade do tipo tarefa, envio de arquivo ou texto online, que é esta atividade com este ícone. Então todas essas aqui são atividades do tipo tarefa. Quando o professor está configurando uma atividade como essa, quando ele clica aqui no botão editar e editar configurações, quando ele chega nesta parte aqui de nota, ele escolhe, pode ser nenhuma nota ou pode ser uma nota em pontos, abre aqui uma outra box perguntando qual é o método de avaliação. E nesse caso da tarefa ele apresenta então um módulo simples, um método simples de avaliação, que é aquele que você atribui uma pontuação para aquela tarefa pura e simplesmente. O guia de avaliação, que é algo não muito comum aqui, mas é muito utilizado em AD, quando você tem a função de professor e a função de tutor. O professor pode criar então um guia de avaliação para este tutor. E temos então o objeto aqui do nosso vídeo, que é a rubrica. Então é neste momento que o professor se depara com essa situação. Eu vou cancelar aqui, não vou modificar, porque a gente vai aprender a fazer isso aqui, mas eu quero mostrar qual é a diferença. Então imagine uma atividade em que o aluno precisa fazer o envio de um relatório técnico. Este primeiro relatório técnico eu configurei pelo método simples e esse segundo eu configurei por rubrica. Olha só a diferença na hora de corrigir. Quando nós estamos avaliando aqui um aluno pelo método simples, quando eu clico em atribuir nota, simplesmente vai carregar o arquivo aqui com o conteúdo do aluno, se for um PDF, e um campo para você dar a nota e um possível feedback. Perfeito? Agora vamos dar uma olhada quando é a situação por rubrica. Olha só como é que muda a questão da nota. Abre-se então aqui do lado um quadro em que o professor terá uma espécie de uma ficha de avaliação. Aí você deve estar se perguntando, está ruim de visualizar aqui? Então existem aqui embaixo algumas outras formas de apresentar. Aqui se eu quero fazer a leitura do trabalho, aqui se eu quero trabalhar neste modo, ou neste caso com a rubrica é interessante eu trabalhar desta forma aqui. E aí é só eu passar pelo mouse aqui e escolher naquela ficha para cada um desses elementos que eu estou trabalhando na avaliação, a pontuação, posso colocar um comentário, um comentário geral do trabalho e salvar essas mudanças. Visto isso, nós vamos explicar um pouquinho mais o que é e como que se faz a avaliação por rubrica. Então vamos lá para um outro arquivo agora e eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades aí da avaliação por rubrica. Então o que é a avaliação por rubrica? Ela nada mais é que uma ficha de avaliação. É uma tabela, é uma matriz com critérios e níveis. E o interessante dela é que você consegue padronizar as suas avaliações, as suas tarefas. Você pode ter uma rubrica para cada tarefa do tipo envio de arquivo, texto online dentro do curso, dentro da disciplina. Então para cada tarefa você pode customizar a rubrica da forma que você achar conveniente. Então é uma forma muito rica de você construir avaliações. Olha só, um modelo de ficha. Lá no exemplo anterior eu fiz uma bem simplesinha, mas você pode deixar aqui um pouco mais elaborado. Então aqui eu tenho os critérios e aqui o nível. Não desenvolvido, parcialmente desenvolvido, suficientemente desenvolvido, plenamente desenvolvido. Isso fica claro tanto para o professor no momento da correção e o que é mais importante fica claro também para o aluno em quais aspectos ele está sendo avaliado ou qual pontuação ele obteve no critério. Para você construir, e não é o nosso objetivo aqui no vídeo teorizar a respeito, o professor pode buscar outras fontes aí para montar uma tabela bem bacana, mas a ideia seria a seguinte, uma descrição detalhada da tarefa, os aspectos que serão avaliados, a escala de diferentes níveis de desempenho e a descrição dos diferentes níveis de desempenho. seria mais ou menos essa ordem que o professor vai utilizar para criar uma rubrica. Olha, um modelo um pouquinho mais pesado aqui que o professor pode construir. Olha só, tem bastante coisa que o professor pode colocar aí na avaliação de um TCC, na avaliação de um relatório técnico, na avaliação de um projeto. Então é uma ferramenta fantástica. Recapitulando, é uma matrizinha, ela não precisa ser quadrada, então o número de linhas ou colunas não precisa ser igual, eu posso ter um critério com cinco níveis, outro critério com dois níveis, por exemplo, que não tem problema nenhum. Então eu tenho aqui os critérios e aqui eu tenho o nível. A soma da pontuação máxima que é obtida é o resultado da rubrica que a gente chama. Mas o resultado da rubrica não significa a nota que o aluno vai tirar o ponto, a pontuação que o aluno vai tirar, não significa que ele vai tirar dois mais um mais dois, não quer dizer que ele tirou cinco pontos. Essa é a soma da pontuação da rubrica. O Moodle vai fazer uma regrinha de três com o total do resultado da rubrica e o valor que você colocou lá na pontuação da nota da tarefa. Então é dessa forma que o Moodle faz a continha, né, para dar lá a nota final do aluno, perfeito? Agora vamos para a parte prática. Vamos lá no Moodle construir uma fichinha de avaliação, uma rubrica bastante simples, com estes critérios aqui para uma atividade do tipo tarefa. Moodle construir uma fichinha de avaliação,